É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na merda, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um preu, é uma ponta É um pino, é um gato, é uma conta É um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da portada, é a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim Do caminho, é um resto, é um pouco Sozinho, é um passe, é uma ponte É um sábado, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão